Como é que é pessoal? Aqui com vocês é Kazar e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de The Last of Us Part 2. No último episódio tivemos a entrar aqui no complexo dos WLF, ainda tive para matar aqui uma catrefada de gente. Andamos à procura de uma rapariga chamada Nora. Temos que subir agora esta escada aqui. Não sei se isto vai dar treta se não, mas pronto, logo se vê. Andamos à procura dela. Não sei se para saber, através dela, onde é que se encontra a Abby ou o Tommy. Aliás, o Tommy ainda não encontramos sequer, tampouco, mas eu desconfio que seja para saber onde é que está a Abby. No entanto, vamos continuar o nosso episódio e ver o que é que nos reserva isto. Demonições, estamos... 6 e aqui só 2. Temos que usar esta. Ok. Daqui... Se calhar trocamos por esta. Não, por esta. Mas vou trocar de munições. Que é para ser mais stealth. Ok. Aqui não dá para passar. Não estou a ver aqui ninguém. Não estou a ver aqui ninguém. essenciais compressas com álcool disponível kit de infusão intraóssia curativos hemostáticos os que houver não se esqueçam de verificar os recantos do primeiro piso, ainda há quartos onde não fomos e podemos ter coisas úteis não se aproximem dos pisos inferiores ok, temos que evitar os pisos inferiores mas se calhar ir aos primeiros tem tudo feito, não tenho isto não dá para fazer, isto não dá para fazer ok, não interessa aqui também está tudo ok és tu, Nora? hã? está ali, gente ok, vamos ver É a Nora? Sei lá quem é a Nora Abby Nora A Nora é aquela ali à frente então É isso? Esta merda não vai cair nem nada É isso? 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 Espeça-te cá!!! É isso? É isso? É isso? Vai lá! Larga as tuas armas! Não, não, não! Espera! Não, não, não e porra! Por favor! Para trás! Baixa a arma! Ainda que pode ser partista, ok? Cala-te se foda-te! Baixa a arma, mãos ao ar! Para trás! Não tens como fugir! Não! Ia cuncaraças! Põe-lhe as lácaras! O que é isso? Faça com a energia! Não interessa! Vamos encontrar a intrusa! Atenção! Aqui! Não! Atenção! Amém, a gente tem medo de morrer! Tomem! Tomem! Tomem, tomem! A CIDADE NO BRASIL 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 Está dentro de Las Porges És a miúda És Pirilampo Os Pirilampos já não existem Onde está Abby? Eu vou morrer de qualquer maneira Porque é que haveria de falar Porque eu posso só matar-te Mas também posso Fazer-me muito pior Pensa bem no que ele fez Quantas pessoas morreram Por causa dele Terá sido por causa do Joel ter tirado-a de lá Do Espirilampos Quando ela ia ser operada Não vou denunciar a minha amiga Mas também foi um bocado brutal matar assim o homem Por que razão é que a Abby tinha Aí a sério Assssss Com caraças Porra Pam Ok Mas eu estou a entender Sou eu Ela está escondida no... Neste aquário Conseguiu? Saber? Porra Anda Vamos lá limpar-te Se que a miúda sofre Paquera Seja Seja Levanta os braços Com caraças Eia Com caraças Tem-me está a arrepiar Não sei se é do frio se... Se é de ver isso Cal Que Não Mas Tem-me está tranquilo Passando Entra Apoio Ainda bem. Tadinha da nossa Heliphonix, como caras, o que elas já sofrem humano? Dois anos antes. Sant Mary's Hospital. Sant Mary's Hospital. Ai, a sério, mano. Isto é o corredor que... Onde ela era para ser operada. É o sítio onde ela ia ser operada e o Joel veio cá atirá-la. E aí, como caras... ou seja, a tão... Espera aí. Deixaram o imenso para trás. O que quer dizer que a Heli, no presente, vá, sabe o que se passou. Porque o Joel mentiu-lhe. Vai lá. Deve haver alguma coisa. Ai, não me digas que vamos descobrir alguma coisa. Sério. Por que é que perderam todos? O que é isto? É. É. Que era para a operação dela. O crescimento claramente causou uma mutação. Vamos ver se os resultados dos testes corroboram a nossa teoria. Isto é importante. Amanhã, por esta altura, já teremos mudado o rumo da história. Para ir assinar a DJ. Esta sala era onde ela devia ser operada. Simulo dos perilâmpos. A maioria já partiu? Não sei a que grupo é que me vou juntar. Eu fui uma das pessoas que quis ir atrás do contrabandista e da miúda. Disseram que, mesmo se encontrássemos ou se por milagre encontrássemos mais alguém imune, não faria diferença. Porque a única pessoa que podia desenvolver uma vacina está morta. Não mate a missa, vamos desenvolver isso aí. Se por milagre encontrássemos mais alguém imune não faria diferença. Porque a única pessoa aqui... Que raio de ideia era a tua? A fugir a meio da noite dessa maneira? Tens de falar comigo. Não deixas só o raio de um recado. Se me voltares a mentir mais uma vez... Vão-me embora. Tu nunca mais me vais ver. Mas se me disseres a verdade... Eu volto para Jackson. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Quando você se me viu. Eu... Seja ela. E se me chama. A criação da vacina Era a tua morte Por isso impedi-os Oh meu Deus Tu não me toques Eu vou voltar Mas acabou-se Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Por isso é que ela estava tão fria Que o Joel Agora deu para entender Ou seja descobriu mesmo a verdade Enquistou o Joel à parede E ele teve que lhe dizer Claro É complicado Porque eu já no último Na série 1 Concordo por um lado Não concordo por outro É um misto de decisões É um misto de emoções Não se consegue Não consigo Era bom Ok Era bom salvar o mundo inteiro Com a vacina dela Não sei o que mais E o caralho Tudo bem Mas matava E eu entendo o Joel O porquê dele ter feito isso Ele afeiçoou-se A Ellie Tomou-a como uma filha E entendo a forma O porquê dele ter feito aquilo que fez Agora O que é que tem a ver isto com a Hebe E etc Foi por o Joel ter feito o que fez Que a Hebe anda atrás Que o matou Foi por causa disso Dina? Não sei Jesse? Não faço ideia Quanto mais guerra melhor Olha Joel É o teu preferido Não faço a mínima ideia Não percebo Não entendo O porquê De a Hebe ter Morro Pá, ainda não consegui perceber Ok O Joel fez aquilo que fez Que senhora? A Hebe era o que? Era Pirilampo E revoltou-se E foi atrás do Joel Para o matar Por isso é que a Nora Disse aquela treta Aquilo estava na gravação Que eu ainda Não Cheguei a apanhar bem Que A criação da vacina Ok E E que O médico era o único Que sabia fazer a cura Para aquilo Não entendi Não percebi Talvez mais para a frente A gente consiga perceber Mas por enquanto Não estou Não estou a entender Mas pronto Logo se vê Bem Vamos continuar então Não sei para onde é que eu tenho que ir Dina? Jesse? Está aqui Certo Praticando Praticando Ok Não sei para onde é que eu tenho que ir Teve uma noite difícil Mal consegui que não vomitasse a água Devias ter-me acordado Ela está grávida? Ela está grávida? Sim 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 Eu percebo porquê que vieste Mas temos de a levar de volta Ela precisa de cuidados a sério Não nos vai ter a ir Sim, eu sei Eu sei Mas não posso abandonar o Tommy Ele anda aqui por minha causa Talvez pudesses levá-la Ela não se vai embora sem ti Pois Pois Que se lixo Vamos buscar o Tommy O aquário que aquela miúda te indicou O Tommy ainda não encontrou a Abby Acampamos lá até ele encontrar E não te importas de deixar a Dina sozinha? Ordens dela Ok Vamos lá dizer-lhe que estamos de saída Eu vou ter contigo à porta Ok Olá Olá amor Podes trancar a porta por nós? Ok Vamos a isto No teu mapa o aquário está ao pé da costa Deve ser por aqui Sim Oh Como é que alguém fica-se seco nesta cidade? E bem maltinha Hoje vai ser um episódio mais curtinho Vai ser só de meia horita Não consigo gravar mais hoje Vai ser só de meia horita E vamos ficar por aqui Neste episódio Ficou-se a perceber o porquê Da Ellie andar tão azeda Tão fria com o Joel Diz-se que ela descobriu tudo E depois o Joel contou-lhe O que eu ainda não entendo Ok Por um lado entendo E por outro não O que eu ainda não percebi bem Foi o porquê da Abby ter morto Ou andarem aqueles gajos todos juntos com a Abby Para matar o Joel Ok O Joel fez o que fez Mas ao menos pediu uma explicação Se calhar Não sei Digo eu Não entendi Depois naquela gravação Pelo que eu percebi Posso ter entendido mal Mas parece que o médico que o Joel matou Era o único que conseguia criar A tal cura Para a humanidade Através da morte da Ellie Que é mesmo assim Não consigo perceber O porquê da morte do Joel Mas Agora estamos com o Jesse Vamos à procura do Tommy Temos que ir a um aquário qualquer Não sei o que Para ir à procura Da Abby Ou seja Para ir à procura da Abby Que depois o Tommy A de ir lá ter Para matar a Abby E a gente encontra-se Pá E uma coisa assim Pelo que eu percebi do Jesse Acho que era assim uma coisa De resto Vamos ficando por aqui Pessoal Espero que tenham gostado Desculpem ser só um episódio Exito de meia horita Mas Não consigo mesmo gravar mais De resto De resto Vamos ficando por aqui Espero que tenhas gostado Não te esqueças Subscreve o canal Deixa o teu like E até à próxima E até a próxima